CAST PRODUÇÕES 2F PRODUÇÕES 2F PRODUÇÕES 2F PRODUÇÕES 2F PRODUÇÕES Da fuga e os pedidos da mó tempão Nas minas do bailão, nas minas do bailão Quando o DJ Alip toca, eu certo ela Joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Lafiote e o Alip vai convidando ela Pra jogar bundão, confiante, joga rabetão Vai joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Vai joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Lafiote e o Alip vai convidando ela Pra jogar bundão, pra confiante, joga rabetão Vai joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão CAST PRODUÇÕES Vem com produção Joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Lafiote e o Alip vai convidando ela Vai jogar bundão, vai jogar bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Joga bundão, joga rabetão Da fuga e os perdida Mó tempão Nas minas do bailão Nas minas do bailão Quando o DJ Alip toca É certo é lá Joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Lafiote e o Alip vai convidando ela Pra jogar bundão, confiante, joga rabetão Vai joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga rabetão Vai joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga bundão, joga bundão Joga bundão, joga bundão, joga rabetão Lafiote e o Alip vai convidando ela Vai pra jogar bundão, vai confiante, joga rabetão Vai jogar bundão, joga bundão, joga bundão, joga bundão, joga rabetão 2F, produtora, bem com produção Joga bundão, joga bundão, joga bundão, joga bundão, joga rabetão Lafiote, o Alife vai convidando ela pra jogar bundão, vai jogar bundão, joga bundão, joga bundão, joga rabetão 2F, produtora, bem com produção itdivulgações.com.br